A União tinha participação, terrenos da União inúmeros, melhorar a governança de todas essas... ... para esses lugares. Então, assim, de fato, é comandar um time gigante. E o que foi feito dentro das estatais, que é importante que a população saiba, está aí, a gente teve, de novo, pela primeira vez, um prejuízo...